Olá, amigos! Paz e alegria em todos os corações. Coração do Mundo. Este é o nosso tema de hoje. O Brasil será o celeiro do mundo. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram essa frase aí desde a infância, né? Porque desde criança nós ouvimos essa promessa. E hoje, nós sabendo do potencial agrícola e também da pecuária do Brasil, não resta dúvida, temos certeza que será sim e já está sendo. Contudo, nós não podemos ficar ligados apenas nas riquezas minerais, vegetais e animais, porque o fator mais importante para qualquer nação é o fator espiritual. Isso mesmo. Não é só para o ser humano, não. Para a pátria também. Não vão ser as riquezas minerais que tornarão os homens melhores. Isso é certo. E sim, a transformação moral. É isso que faz o homem melhorar e, consequentemente, também a pátria melhorar. E o Brasil surgiu no cenário da Terra com a missão. Com a missão de suprir as necessidades materiais de países deficitários. Isso é que a espiritualidade passa para nós, nessas áreas que eles não têm. Contudo, o seu maior compromisso é o de levar a consolação para todo o planeta. Além de ser o celeiro material, como nós falamos. Além de ser isso, ser também o maior farol de luzes espirituais para todos. Esta é uma missão do Brasil. Como nós sabemos disso? Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier e do Espírito Humberto de Campos, esse tema é muito bem esclarecido. Ou seja, a missão da pátria do Cruzeiro, que é o Brasil. E nesta obra ali, nós encontramos narrado que Jesus, espiritualmente, é claro, veio ao órbito terreno com o desejo de observar os progressos de sua doutrina. Só que ele constatou, em loco, que o planeta estava mergulhado na escuridão. Inclusive, tinham negligenciado até os ensinamentos do último apóstolo que desceu à terra enviado por Jesus, que foi Francisco de Assis. Por quê? Porque a ganância, o orgulho, o egoísmo, estavam cegando os homens que se mostravam descuidados sobre os verdadeiros sentidos, o verdadeiro sentido do Evangelho do Mestre. Então, Jesus externa ali para eles, que tão somente o caminho do sofrimento poderia modificar aquela situação. Mas tinha ali, junto com Jesus, Eliel, que é um dos mensageiros encarregados dos problemas sociológicos da Terra. E Eliel apresentou-lhe o recanto planetário na América do Sul, de onde poderia ser visto o símbolo da redenção humana. Diz que Jesus vislumbrou uma nova era para aquela terra, abençoou toda a natureza e proclamou. Proclamou o seguinte, Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo, no seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da Terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sobre estes céus serão entoados os osanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Isso foi fala de Jesus dizendo o que seria o Brasil, porque esta terra que ele está falando é o Brasil. Esta terra que Eliel mostrou é o Brasil, que tem como destaque em seu céu estrelado a marca do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul só existe aqui. E no seu contorno, o contorno do território brasileiro, apresenta-se na forma de um imenso coração. É ou não é? Eu penso que estes dois símbolos inseridos na própria natureza do país representam muito bem o governador planetário, que é Jesus. Porque a cruz, que é o Cruzeiro do Sul, simboliza a imolação de Jesus. E o coração, o seu amor incomensurável por todos nós, terráqueos, por todos os seres. Sem dúvida o Brasil é um país privilegiado por sua natureza. Nós sabemos disso. Mas isso por obra e graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez dessa nação o principal polo de sua doutrina, inclusive enviando o Consolador Prometido para fincar raízes aqui na nossa pátria, que é o Espiritismo. Essa terceira revelação nasceu no solo europeu, todos sabem. Mas logo emigrou para o Brasil, que é o maior país cristão em proporção, já que em número fica atrás apenas dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm muito mais, uma população bem maior. Entretanto, quando se trata de Espiritismo, fica em primeiro lugar, que tem como incumbência levar o cristianismo redivivo para todo mundo. Essa é uma missão do Brasil. consequentemente, nossa missão. E nos dias atuais, existem núcleos da doutrina espírita espalhados por quase todos os países, todos os países do nosso mundo. E isso deve-se, em grande parte, aos espíritas que emigraram, emigraram aqui do Brasil para esses países, estão residindo lá e começam a implantar os ensinamentos espíritas. Mas o Brasil é realmente a pátria do Evangelho, se levarmos tudo isso em consideração. Principalmente porque quase 90% da população é cristã. Mas o Evangelho de Jesus não é simplesmente algo que deve ser usado individualmente. Nós sabemos disso. Nosso contato com esses maravilhosos ensinamentos tem que ser repartido com o maior número de pessoas. Não é para nós ficarmos quietos, omissos. Temos que divulgar, principalmente através do exemplo. Então, nós não podemos ser mais apenas números. Temos que demonstrar nossa fraternidade, nossa caridade, nosso amor aos semelhantes indistintamente. Porque agindo assim, é que o Brasil se consolidará como sendo o coração do mundo. E vale lembrar, todas as vezes, todas as vezes que nós pensamos em coração, nós nos ligamos aos sentimentos. Portanto, vamos colocar em prática, sim, os bons sentimentos para nos consagrarmos como os verdadeiros cristãos e poder olhar para todos e repetir as palavras de Jesus quando ele disse que sua mãe, seu pai e seus irmãos eram todos aqueles que seguiam os ensinamentos de Deus. É agindo assim que elevaremos nosso país à condição real de coração do mundo. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos. E até a próxima!